Então galera, estou aí novamente com um novo projeto que é Antes de um poeta na escola ou na comunidade Aqui são algumas poesias minhas que estavam em uma escola hoje Aqui é a caixa de poesias Então a ideia é estar levando essas poesias nas escolas Nos municípios vizinhos aí, vocês aí, cidades vizinhas que queiram participar Entendeu? Só entrar em contato Que além da poesia, eu vou estar levando algumas telas minhas Tem várias telas, várias obras E também algumas canções minhas Premiadas já Aí está a nível nacional, internacional já Falando com as músicas E o livro, que eu não estou com o livro aqui no momento agora Ficou lá dentro do carro E o livro sozinho Então se trata de uma ideia Na hora do intervalo das aulas A gente está ali fazendo uma canção para os alunos Trocando uma ideia sobre a poesia Sobre as composições Sobre o dia a dia E levando uma mensagem bacana Para a juventude, né? Tocando uma ideia Então você, de repente, que é diretor de escola É secretário de cultura de algum município da região E quer fazer um trabalho diferenciado com os seus alunos aí Ou com o seu município, né? Entre em contato com a gente aí Que a gente vai até o município, né? E instalamos as poesias lá Ou até um suporte legal, adequado Fácil para você colocar na parede Ou aí, entendeu? Né? Se cair, quebra Né? E aí, entendeu? A ideia É levarmos os livros também Para a gente estar Divulgando o nosso trabalho E compartilhando a nossa arte Com o nosso povo É isso aí, galera Né? Mais um trabalho Artes de um poeta Na sua escola No seu bairro No seu município Na sua cidade São várias obras Então vou levar só um pouco, né? São várias obras Inclusive muitas premiadas Para fora aí Da nossa querida cidade E tal Entendeu? Então Estamos aí Divulgando Essa nova proposta Para Toda a região Então Professor, diretor É O senhor vai estar dizendo Que está em grande telefone Que espera um pouquinho A vida depois, né? Nós temos todos o tempo do mundo Né? E aí O meu estava mesmo É Os diretores É Professores É Secretários Como eu já disse, né? Estão fazendo um trabalho diferenciado Esse dia a gente fez aí Numa escola aqui Centro Social É Marista, né? Foi muito bonito É para todas as idades É um trabalho, sim Que vale a pena Eu digo vale a pena Porque eu tenho mais de De 30 anos Produzindo teatro Música E sempre a gente Viu um resultado Bacana Para os jovens Para as crianças Para os nossos adolescentes Inclusive até para Também a nossa terceira idade A melhor idade Que eu já estou chegando lá Falta pouquinho Né? Mas Então é isso aí, gente Já falei demais Então Quero fazer esse convite Carinhoso para vocês aí Secretários de Cultura Municípios vizinhos De Cascavel Que Queiram fazer um trabalho Diferenciado na sua escola Então É arte De um poeta Onde a gente vai estar Levando poesias Músicas Né? De repente Eu tenho teatro também A gente tem espetáculo infantil Tal Temos filmes Muita coisa que eu tenho aqui Né? Que estamos aí disponibilizando Para toda a região Aqui do oeste do Paraná E Brasil afora Lá fora Em Portugal Estou tocando canções minhas E tal Né? No eixo ali Nos países ali europeus 28 países já Graças a Deus Começou a caminhar Né? Alguma coisa da minha arte Então é isso aí, pessoal Ó Um abração Carioso para vocês Todos aí que sempre estão Prestigiando a minha obra E digo para vocês Sinceramente Vamos investir Fazer um diferencial Vamos aplicar a cultura A arte na escola Os jogos são Tem muita energia Né? Então por que não utilizar Essa energia E encaminhar Aí para o lado da cultura Da arte Para o esporte Né? A gente vai ter resultados Maravilhosos Então gente Ó Um abração Fica com Deus E vamos Trabalhando Tchau Tchau Tchau